Mas, na nossa viagem de Brasília, ela foi uma viagem extremamente promissora, certo? Nós solicitamos, eu e o secretário de Saúde de Campina Grande e o prefeito Bruno, solicitamos ao senador veneziano Vital do Rego uma audiência com a ministra e prontamente a ministra nos atendeu, um pedido do senador veneziano, estivemos lá praticamente com a bancada toda da Paraíba, né? Fiquei muito feliz em estar junto com o senador Efraim Filho, que também nos ajuda muito, né? Aqui vale salientar o prefeito Bruno Coelho Lima, o deputado federal Romero Rodrigues, o deputado Adriano Galdino, certo? O presidente da Assembleia Legislativa, no qual também ajuda muito o Hospital da FAP. O deputado Fábio Ramalho também esteve presente nessa audiência. Então, foram vários pleitos, não só do Hospital da FAP, mas também da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Campina Grande. Aproveitamos esse momento para que, juntos com essa bancada toda, que apoia o Hospital da FAP, que vai destinar recursos para que a gente possa avançar em determinados pleitos. Um deles foi a questão da ressonância magnética, né? Que é um aparelho extremamente importante para o hospital, onde alguns desses exames, eles são fundamentais para a detecção do câncer. Então, ela é fundamental em dois sentidos, a ressonância. O primeiro, porque nós precisamos ter, que solicitamos também à ministra, a mudança de unidade de cancerologia, certo? Que nós somos hoje, para um centro de cancerologia, como é o Laureano também. Isso é muito importante para a FAP, porque, primeiro, no ponto de vista financeiro, que a gente tem um aumento de valores dos recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde. E, segundo, porque essa ressonância é prioritária para que a gente alcance o centro de cancerologia. Então, é a peça fundamental que está faltando. Nós tivemos já fazendo todo o levantamento no que diz a norma que regulamenta o CACOM, certo? E todas as adequações nós fizemos. Em 2019, essa norma foi mudada, porque a gente, antigamente, poderia ter um convênio com uma outra instituição que tivesse ressonância, mesmo que fosse privada. Mas, a partir de 2019, por surpresa nossa, nós teríamos que ter no nosso prédio próprio, certo? A ressonância. E ela é fundamental para que a gente possa atingir um centro de cancerologia. Hoje é um equipamento que custa quanto? Em torno de 8 milhões de reais. Teria que ser a destinação de emendas mesmo para... De emendas parlamentares, né? Para que a gente pudesse, ou de algum orçamento do próprio ministro, da própria ministra da Saúde. Houve algum compromisso por parte da ministra? Houve um compromisso por parte da ministra, certo? De tentar ajudar o hospital da FAP nesse processo. Como também houve o envolvimento da bancada, né? Daqueles que estavam presentes ali, certo? E representando a bancada do Estado da Paraíba, de se acolher esse pleito para que fosse rateado entre os deputados e senadores que estavam presentes e buscar outros senadores e deputados que também ajudam o hospital da FAP. Então... A partir do momento da implantação desse equipamento e com a ampliação, saindo de unidade para centro de cancerologia, você tem ideia de quantos atendimentos vocês conseguem ampliar aqui na região de Campina? Em torno de 30%. É muita coisa. É muita coisa, né? Haja visto, que é importante também a gente salientar, Max, e todos os seus ouvintes, que nós já tivemos um aumento expressivo na questão do paciente oncológico, certo? Nós tivemos um aumento em torno de 40%, certo? Pasmem, né? 40% em número de casos novos de 2020 para 2022. Será que eram pacientes aí, demanda reprimida da pandemia ainda? Com toda certeza. Com toda certeza. Ele não procurou serviço durante a pandemia por medo? Que não foi atendido durante a pandemia, certo? E que isso veio se incorporar a esses novos atendimentos agora. E outra coisa que também é fundamental a gente dizer, que esses pacientes chegaram de forma muito mais agravada, né? Porque não procuraram o serviço. Porque não tiveram, e o câncer não espera. O câncer, infelizmente, é uma doença, embora muito silenciosa, certo? Mas que é muito rápido. Muito rápido. Ô, Dan López, aí a partir do momento da compra desse equipamento, e aí o Ministério da Saúde ajudando, vocês têm uma ideia de quando, por exemplo, se for destinado recurso já para comprar o ano que vem, é rápido montar esse equipamento? Já que toda a estrutura, a demais estrutura está pronta, é rápido vocês começarem já a atender? É todo o processo, esperamos nós, né? Que esse ano a gente consiga ainda esse recurso. Ah, espera precisa ainda. Estamos esperando, torcendo, fazendo toda essa articulação para que esse ano ainda possamos fazer a aquisição da ressonância. E a estrutura, praticamente, nós inclusive estávamos agora em uma reunião verificando o local que seria instalado a ressonância, e já estamos nos preparando para isso. A parte do hospital já está sendo preparada. Então, o que falta agora, tão somente, é essa decisão política, essa decisão de força da Paraíba para ajudar o hospital. Ô, Dan López, existe uma outra pauta que, inclusive, você tem até abordado aqui na última entrevista que a gente teve, e me parece que lá em Brasília também foi abordada, que foi a questão do atendimento ecológico infantil. também tem algum compromisso do Ministério, da bancada, de destinação de recursos para o hospital abrir esse atendimento? É um dos nossos ofícios, né, que foi levado e incorporado também em parceria com o prefeito Bruno aqui, e o compromisso da bancada que estava presente, né, do senador veneziano, do senador Efraim, dos deputados federais, de implementar. O Ministério da Saúde ajudar o hospital da FAP a se incorporar dentro da portaria, né, e habilitar o hospital da FAP já nesse processo de acolhimento da oncologia infantil. Vale salientar que nós já o fazemos dentro da radioterapia. Nós atendemos, somos o único hospital que atendemos esse paciente infantil, né, crianças, né, dentro da radioterapia. Inclusive um trabalho muito bonito, muito bonito, lindo, certo, da doutora Érica, que é responsável por esse acolhimento, né, desses pacientes, dessas crianças. De forma muito lúdica, certo, inclusive as máscaras que eles põem são temas de interesse das crianças mesmo, ou Batman, ou outros personagens. Então, de forma muito lúdica, ela trabalha isso com as crianças. Isso é muito importante para a gente, né. Então, o apoio da oncologia, nós tivemos a determinação do deputado federal Romero Rodrigues, certo, que já vai destinar, ele assumiu para ele, né, e o nosso muito obrigado é o deputado Romero Rodrigues, que assumiu para ele a reforma, certo, da área que vai ficar a oncologia infantil. Então, estamos apresentando para o deputado agora o orçamento dessa reforma estrutural, né, para que nós possamos ainda esse ano também, se Deus quiser, estar com a, ao final desse ano, acredito, estaremos já com a oncologia infantil instalada.